Vem à quinta-feira de Filipe Alial O quadro do futuro Havemos de ir ao futuro Havemos de ir ao futuro E quando lá chegarmos Aonde estar no sofá os nossos pais A cuidar dos sonhos que nos deram Os nossos avós a encher de luzes A árvore de Natal Os nossos filhos e os filhos deles Espantados e atrevidos como nós Havemos de ir ao futuro E quando lá chegarmos Hão de estar todos juntos Numa festa à nossa espera Mesmo os amigos que perdemos no caminho Hão de lá estar todos Com balões de várias cores Bolo rei e ao fundo da sala Um cartaz do tamanho da nossa idade Onde se lê Ainda bem que vieram Havemos de ir juntos ao futuro Ou, se não houver boleia para todos Ao mesmo tempo Havemos de nos encontrar lá Havemos de ir ao futuro E no futuro Isto será finalmente tudo Como o Dante O tableau do futuro Nós irámos para o futuro E ao fundo da sala Uma pancarte da taia de nosso âge Sur a que l'on pode ler Encore heureux que vos estes venus Nós irámos juntos E no futuro Ou, se não houvermos de transport Para todos em mesmo tempo Nós nos encontrarmos lá-bas Nós irámos para o futuro E no futuro Tudo será finalmente como antes E no futuro E no futuro E no futuro